Mestre Pio dos Anjos Então gente, quem quiser ver mais vídeos de anjos e peixes, de carrancas, santos, tudo, se acessar a playlist do canal, tem bastante coisa, a oficina da artesão Mestre Química, vocês vão ver essas obras e muito mais, quem quiser entrar em contato com os artesãos, vai lá na descrição dos vídeos e do canal, e pode entrar em contato, quem quiser conhecer a oficina do artesão Mestre Química, só eu vim aqui perto do Batalhão e Petrolina, que vão ver esse trabalho todo dia aqui. É bom que você conhece o trabalho e o passo a passo de como que faz as obras de artes. Quem curta artesinais, tem muita coisa mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí